Música O soco é lá, viado, ele deu um soco, né, que o soco passou assim, ó, no meu nariz assim, meu nariz já é pequeno, né? Música Ó, aqui, ó, ó, aqui, ó, 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 cê é louco? Manda o papo, choazenegro, salve, molecada 13, choazenegro na voz, tamo aqui na valsa, dia 8 de julho, quase 9, né, falta alguns minutos, tá eu, tá na jura aí, o imperial, o vitrulha, o meu aí, tá na jura? Olha aí, ó, ó, ó o imperial aí Olha isso, papai, ó, CPM 22 Esquece Esquece Aqui na valsa, aqui na travessia, pra ir pra Santos e, mano, tô ansiosão, mano, pra esse show, tem quase aí uns 7 anos que o Zias não faz isso junto Tem mais, hein? E os caras aqui também tem mais, né, mano, então vai ser da hora O parceiro aqui agradeceu, com a Thalessia do Zigrança aqui, ó, moleque, é Zica Contato, né, pai? Network, né, quem trabalhou com multinível Vamos, cara, virar aí um Toguro da vida, eu vou tá lá Com certeza, né, o marido é Guarujá, eu vou tá lá Aê, gang, faltava um aí, ó, da gang, que ficou pra trás Mano, Retro, aí, dá um salve, pai Ficou pra trás, Retro Aê, gang, sai Eu sou o melhor recepcionista que tem na academia Aê, primeiro rolê da gang aqui na CIT, hein, mano? Aê, eles acharam que tu tinha caído na área Fiquei até olhando Aê, esse maluco bate o louco, mano Já começou os empecilhos Aê, caralho Aê, gang, estacionamento tá foda aqui, hein Achou a vaga aí, Tana? Tá, porra, a galera Pai, puxou O Imperial já arrumou pra dele Cê é louco, o bagulho tá foda aqui Ele tá como? Frenético Aí tem alarme do bagulho Já avisei que vai dar merda aí Tem nada, pai Aê, se tivesse esperreguido um show, passa Não tem graça, tem que ter Aê, gang, chegamos, hein Chegamos Aê, gang, fala pra vocês, passa Faz muito tempo que nós não falamos Faz muito, fala aí, não tá passando um filme, pai Último show, último show Foi quando, nossa? Vixe, 2013, 2014 2013, 2014? Por aí Já tem uma cota já O garanhão aí da Blue Fit Tá feio vendo, mãe? 買 ergada Caralho, caralho Caralho, caralho Manibile O CPM vai durar já já? O CPM vai durar já? Agora a arena vai ficar pequena! O CPM vai durar já? 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 E pra mim é feio, eu vou dar jamais E essa saudade me deixa apagar Deixar o tempo, eu não te apagar Dívida de madrugada, sem saber o que dizer Esperando que só hoje você nem me atender Venha ao Pedro pra dizer Viver pra voltar, não vai ficar de entender Que eu não me apagar pra você Eu deveria te deixar de mais Eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Eu só teria que entender Mas quando mais eu entendo, mais eu entendo Não sei viver sem ter você Eu sei viver sem ter você Eu já não sei viver sem ter você Eu já não me apagar Dívida de madrugada, sem saber o que dizer Esperando que só hoje você nem me atender Ah, não sei mais, não sei viver sem ter você Quando eu queria te esquecer, mas eu não sei mais o que é isso, mas eu não sei mais Não sei mais, não sei viver sem ter você Quando eu queria te esquecer, mas eu não sei mais o que é isso, mas eu não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Preciso aprender a viver, a crescer, a crescer A crescer É que eu não sei viver sem ter você Que nunca não pode ser mais Não sei viver sem ter você Quando eu queria te acompanhar Quando eu queria te acompanhar Como eu não sei viver sem ter você Quando eu queria te esquecer, mas eu não sei viver sem ter você O que é isso? 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 Se não, tá maluco que eu tô levei de pisão, de gente derrubando o bagulho no pé, eu, ó, filma, ó o tênis que o cara vem, mano, ó a coragem do cara ali, me prendeu. Caraca, o cara parece pôr da Roda Punk no seu YouTube, mano. Meu, o sul chovendo, não sei por que ele tá assim não, ficou branco do nada. Fala do cara da água, pô, do cara da água. Ah, é, é, chega lá, chega lá, aí. Aí, gang, eu tava com maior sede depois de horas, passo, lá na Roda Punk, zoando, tava com sede. Comentei com o cara do meu lado lá, Gustavo, mas ele vê esse vídeo aí, passo, ele já sabe o que é ele. Ele foi lá do nada, ele saiu, foi lá atrás do bar lá, trouxe uma garrafinha de água pra mim, aí, Gustavo. Muito obrigado, hein, mano, da hora. A água da fonte da limitação, do vento, valeu, Gustavo. Valeu, Gustavo. E aí, nos dias ainda, pegou água daqui e dividiu com nós aqui, ó, tá ligado. Aqui é todo mundo, ó. Tá ligado, coletividade, né? O Tirasgo vai dormir aí, né, Tirasgo em Santos? Ai, o Tirasgo patrocinou, mano, o XZ. Até a próxima. Quem sabe o próximo agora? Ó, deixa eu falar uma coisa. O segurança chegou, pediu pros caras tudo colocarem a camisa, os dias falou, beleza, é. E o segurança ficou parado ali, do lado do segurança, ele, todo mundo colocou a camisa, menos ele. O segurança mexeu, o que que tu fez? Aí eu perguntei assim, eu perguntei na moral com ele, eu perguntei assim, eu falei, passa, por que que não pode ficar sem camisa? Ele coloca a camisa aí. Aí eu falei, não, por que que não pode ficar sem camisa? Ele coloca a camisa aí. Aí eu falei, não, eu tô com maior calor, tô suadão. Aí eu fiquei com a camisa assim, já era. Do lado do cara, todo mundo botou, ele não botou, o segurança, beleza, saiu fora. Sabe o que que ajudou, passa? Porque o Marcos falou assim, tem um cara ali na frente, tu lembra? Tem um cara ali na frente sem camisa. Aí eu falei, é, passa, tem um cara ali na frente sem camisa. Aí ele foi desprestouro. Aí já era, esquece, filho. Esquece, mano. Olha a moto que tá aqui. Eu vou até arreglar com o jator. Tem um motor que é esse aqui, né? Ah, leva depois de oito anos, passa, é. Fala para tirar, para tirar. É Imperial 2 Starts. Imagina nós no Cruzeiro, passa, no MSC Preciosa lá. Esquece. Ó, mas essa rodapunk aí tinha que ser de finaleira, mano, no começo. Como assim? É, boa na baliza. É, boa na baliza é quase que vai. Contou ali para o... Se não tiver esse aqui, tá ligado? Não vai embora. Do soco lá, tá ligado? Ele deu um soco. Né? Que o soco passou assim, ó. No meu nariz assim. Meu nariz já é pequeno, né? Cadê? Não, mostra o arranhão, porra. Aqui, ó. Aqui. É que tinha um maluco com pulseira lá, que nem um idiota, caralho. Ó, aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Você é louco, mano? Então, esse tava dando um soco. Aí ele deu um soco, passou assim no meu nariz. Aí eu já cheguei nele, já falei, Pá, se tu acertar esse soco no meu nariz, o que vai acontecer aqui? Eu já vi. Não, 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 pô, não. Ah, tá louco? Nós tá brincando ali, pô. Mas tu viu que depois eu briga no outro lado, né? Ah, não, não vi. Tá vendo? O pessoal que saiu de lá... O pessoal que saiu de lá depois foi deitar no outro lado. Ah, sim. Tu viu o protesto? O segurança... O segurança falou assim, é... Que não podia... Não, que tinha gente atrás reclamando... Não, que era uma pessoa muito alta, que nem a mulher reclamou pra tu lá. Não, não pode. Que é muito alta, não tá dando pra ver. Aí, como tava muita bagunça, não dava pra ver o show. Aí eu parava. Aí os caras... Ah, então demorou. Então vamos sentar. Pra eles verem o show de boa. Entendeu aí? Ah, por isso. Ah, por isso. Sei lá. Depois todo mundo levou. É mais Nutella, né? Massa, mas eu vou falar pra tu. Quando for o show do Matanza aí, passa... Fala aí, mano. Ou do Raimundo, não vai ter Nutella, não. O Glória. Glória? Fala aí, mano. Meu Glória. O Glória, passa... Vai ser só porrada. Tira o porrada de mama. Fala aí. É isso, papai. Vai ser doideira. Fiquei... A tarde de outubro. Não! Ele tocou, não tocou? Não. A tarde de outubro, não. A tarde de outubro, acho que tocou. Pô, então eu tava no banheiro, cara. Foi irreversível e nem dias atrás. Aí tu falou assim, não. Agora que tu tocou... E não sei viver sem ter voção. Pra mim já tá de boa. Olha, só faltou. Irreversível e dias atrás. Que eram as duas que eu queria que tivesse... Ah, eu vou te falar. Porra, eu também queria essa. Cada música tomava duas vezes. Ele toquei essa... Essa daí eu não vi ele tocando, velho. Tanto que tem gravado. Eu gravei a aula. Tu gravei a aula. Tu gravei a aula. Eu fui no banheiro e perguntei pra tu. Ele tocou a tarde de outubro? Tu falou não? Falei, porra. Ah, cara. Mas tá bom. Foi da hora. Foi da hora. Na faixa. Na faixa. É isso mesmo. Foi da hora. Encerra aí essa porra, velho. Encerra aí. Ganho, é o seguinte. Já tá todo mundo aqui muito. Que eu falo, velho. Mas aí foi da hora, mano. Daqui a pouco eu corto o vídeo. Todo mundo não go... Foi da hora. Foi pop. Gratidão total, mano. Foi o que, Monstro, já? Uns oito anos já. Uns oito anos sem empuxar. Uns oito anos que a gente não sentia isso, entendeu? Já passamos firme na mente. Ainda mais com os parceiros. Foi da hora. Foi sensacional. Já tô ansioso aqui pro próximo, mano. Show de bola. É isso. Tamo junto. Acompanha aí. Deixa o dedo no like. Curte, comenta, compartilha. E ativa o sininho da notificação. Escreve nessa porra, cara. É.